Bom dia, olá pessoal, estou com um problema aqui no teto de um forro velho, antigo, que já praticamente cupindo e tomou conta, apodreceu, aí gatos estavam passando aqui em cima dele e derrubaram as peças aqui, né? Aí agora vou ter que retirar, porque não dá para ficar com isso aqui caindo na cabeça, teve que esvaziar o cômodo, né? Para poder retirar o teto aqui. Eu vou mostrar aí, tirando umas peças aí, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 né pessoal tudo podre o forro né já tava tudo tudo velho já né tudo podre aí ó já tava até desabando aí né aí até fica difícil aqui que muito pó muita coisa acumulada poeira muita coisa acumulada em cima lá do forro né até estrume aí de gato de rato de morcego é muito difícil né mas tem que fazer ok aí uma dica aí né que se você também tiver aí né que um acaso aí para desmanchar com cuidado né tirando as peças aí ó ok então falou muito obrigado